Não é de muito tempo que, no meio de diversão, de muita coisa que envolve o que eu mais gosto é se divertir, a gente tá aqui pra isso. E algumas fãs que, respeito a todas, querem falar de coisas que são de interesse nacional, de interesse de ferida nacional. Não consideram igual, a banda se consideram iguais, e a gente pensa dessa forma. Tem umas fãs que se identificam com o que querem falar, não gostam de aparecer, gostam de se integrar, pensar, viver dentro da cabeça. Certo? Uma banda dessas, a gente fez um som na toca do bandido, 99 e 2000, banda de respeito, meus amigos, pessoal do seu futuro, rapa, ninguém regula a gara, cabra. E aí Música Ninguém, ninguém é fula merecer Ninguém, ninguém, ninguém é fula merecer Ninguém, ninguém é fula merecer Ninguém, ninguém, ninguém é fula merecer Soldado de cima vigiando todos os lados de emergência MSP ou observação penacia Um avião garante, um copo de ginagina Parante contra a cidade, se culpa Na cessação do protocolo, eu digo em outro Acabonizado em plena chuva, de armas exportadas Sangre no dólar, o dólar do sol Coagulado com balizão das vias abertas De outra atividade externa, de outra atividade externa Ah, ah, ah Saber que flam de vão Com o leão, enganado Nós não podemos, não podemos, não podemos, não podemos Com o leão, no colômbio Com o leão, e nem o bem, com o leão Com o leão, enganado Não pode, não pode, não pode É, ninguém, ninguém, ninguém é pura América Ninguém é pura América Ninguém é pura América Opa, opa, não vai acabar com a miséria Foi a liberação do povo Bezo Stark O Parque do Gão Hoje eu tô sem poder PanGHER Forção da conta da colonia ou me cómplica e chê Que vicia o interesse de Brasília E outras caritais Estão deixando a bandeira de farda Isso é a vida da dança independente De quem for O WB que derrubou Que atira o policial sem vídeo Sobre o céu de Wall Street Mas toda vez o louco de bebê Fazer uma guerra O poder de ser grande Perder a porra da guerra O poder de ser grande Perder mais uma guerra A um porque é ninguém Quem é ninguém Eu moro a maricão Ninguém Seu puto de um rapaz Registrando, toca do parceiro Fica eco na cara em carro Eco na vela, não vale fácil não Obrigado, rapaz